Amor, deixa o que o vídeo está fazendo. Esses vídeos estão... Mas eu nem estou vendo já seu... Vai, Colômbia! Temos uma missão. A gente tem que encontrar um lugar para comer. Que tenha Wi-Fi. Tomadas para a gente carregar o computador. Comprar o celular. Que seja gostoso e barato. Gostoso, barato e que a gente possa encher as águas também. Comida barata, missão cumprida. E boa. E boa. Quanto que a gente gastou aqui? 200... Lex. São 1 euro e... 1 euro e 50. Quase 2 euros. Que dá... 2, 4, 6... Esse prato custa uns 7 reais, 6 reais. A diferença desse para esse aqui é que esse vem no prato. E esse aqui vem no pãozinho dentro. E é o mesmo preço. É. Estão meio confundidos. Esse aqui parece valer mais a pena, não? No prato? Estava tão bom que a gente pediu mais um. Estamos nem com fome mais. Mas é barato. Por que não? A gente tem uma meta de gastar menos de 10 euros por dia. 10 euros por dia. Então... A gente tá dentro da nossa meta. 6 euros. Né? Aqui a gente gastou 4 euros e 50. Em 3 pratos. Computador carregando. Missão completa. Encher água. Missão completa. Missão completa. Quase todas as missões completas. Sem internet só. Faltou wi-fi só. Mas de boa. Era só pra tentar fazer uns requests de Couchsurf. Mas tá de boa. Um dia se vira depois. Um dia eu quero viajar de trailer assim tio. Vai ser massa. Olha. 3 viagens pra fazer. Que eu não fiz ainda. A pé. De bicicleta. E de trailer. E de trailer. Olha essa barraquinha aí. Eu acho que essas meias que estão cheirando. Deixar a galera fome. Hoje foi o dia de não fazer nada. Foi incrível. Olha essa vista aqui tio. Bom demais cara. Fazia tempo que a gente não tinha um dia assim. Que bom dia de não fazer porra nenhuma. Que delícia velho. Todo dia a gente tava na estrada aí. Pegando carona. Fazendo uma caralhada de coisa. Mais tarde agora. A gente vai. Tentar pegar carona. Pra uma outra praia mais no sul. E aí a gente dorme em outra praia hoje. Vamos ver. Mistura um pouquinho. Mistura um pouquinho. Mistura porque vai para o quarto. Não tem nada aqui. Já coloquei. Ah tem. Mas coloca mais aqui. Vem direto no banho. Já coloquei. Já coloquei. Faz dois dias que eu não dou um banho velho. Tem dois, quatro, 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 quatro. Três. Quatro. Hoje é segunda feira. E você também tem um dia antes. Eu e a mulher. É o seguinte. É o seguinte. Sexta noite que eu dou um banho. Sábado, domingo, segunda. Tem um dia. Tá de boa. Nossa. Espelhinha mata velho. Meu Deus do céu mano. A câmera caiu dentro do lixo. Os últimos dois dias a gente só foi em lugar que tinha lago, rio e água. Então sempre tomei banho por lá né. Não com shampoo mas. Aquela lavadinha básica. A gente já tinha feito tudo para ir embora. A gente já estava no caminho. Subindo. Não subindo a montanha. Mas tipo. Andando na rua aí para pegar carona. Chegou um brasileiro do nada. Tipo. Mano. Da onde surgiu um brasileiro. Pergunta a noite. Onde tem um hostel tá ligado? Em inglês né. E aí. Antes ele foi embora. Eu perguntei. Onde que você é? Ah Brasil. E aí voltou. Ficamos aí. Todo mundo trocando. E aí eles voltaram. Quer saber? Eles perguntaram para ficar. Vai. Fica um pouquinho. Uma noite. Tanto faz. Foda-se. A gente vai acampar de novo aqui. Já tínhamos todo guardadinho. Tudo bem. A gente tá suave agora. Trocamos despota aqui. Já tem uma galera que tinha feito um foguinho. A gente vai fazer um foguinho hoje à noite. Vamos pronto. Com certeza não vai dar pra ver. Porque eu tô filmando da GoPro e é escuro. Mas pô. Olha que roda gigante que a gente criou. Hoje. Várias pessoas do mundo. Polônia. Albânia. México. E se formou do nada. Tô muito emocionado. Porque eu nunca consegui. Flutuar na minha vida. E acho que aqui o mar é mais salgado. De boa tio. Sério. Eu nunca consegui boiar na minha vida. Minha perna sempre afundava. Primeira carona do dia tio. E hoje a gente tem um convidado a mais. Primeiro da vida. Exato. Pelo menos a gente já conseguiu subir a montanha aqui tio. Agora só ir reto. Esperar alguém aqui. Anywhere. Anywhere. Just straight. Thank you. Vambora. Tchau viu. Tchau. Thank you. Já chegamos quase perto não? Não. A gente tava na... Um terço do caminho. Sim. Já damos de boa. Pegando carona tio. Agora somos três. Vamos apertadinho e tá bom. Cabe todo mundo. Parece bonito. Aqui do fundo do carro. Chegamos aqui em Sarande. Onde essa última carona deixou a gente. A gente tava apertadaço no carro. Mas agora falta uma carona só. A gente quer chegar até Ksamil. Ali do outro lado onde tem aquelas outras montanhas. Já é a Grécia. Umas ilhas gregas aí. Aqui a gente tá no sul da Albânia. Vamos lá. Vamos ir para Ksamil. Ou em qualquer lugar. Just straight. Um pouquinho. Um pouquinho. Ok. Não tem problema. Muito obrigado. A Ana foi pedir pra galera encher a garrafinha de água. Vamos ver se ela vai conseguir. E como tá sendo essa experiência? De pegar carona. Bem bom. Vou fazer isso mais vezes depois. Não sei porque eu não fiz antes. Com certeza né cara. Porra. A galera ajudando. A galera. É. Mesmo lotado. No carro. A galera dá um jeito. Aham. Os italianos loucos. Eles morreram. Não foi bom. Foi bom. Foi de boa. Ah. Parabéns Ana. É obrigado. Obrigado. Consegui água. Se de boa era o menino do bar. Ele falou. Porra. 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 Estamos aqui. Chegamos aqui em Ksamil. O Vini foi deixar as malas dele. Aqui no lugar que ele alugou. E pô. A gente tá esperando ele voltar agora. Talvez a gente consiga deixar as malas aí também. Só leva… Só leva a barraca. Só leva a barraca. A gente acaba na praia. Fica de boa. Porra. Amanhã pegamos essa. Suave tio. Não. Basta aí. Tá bom. É mais simples. Uou! De boa! De boa! É muito de boa! Pode deixar pra ver. Nossa! Nossa! Já tô pronto pra deixar tudo! Já tô pronto pra deixar tudo! Uau! Que incrível! Mas que bom! Eu sempre quis fazer Calv Surfer. Mas como eu não posso! Ah! É verdade! Literalmente não pegou! Calv Surfer é móvel! Cria um perfil e a gente já deixa umas referências pra você! O Vini adotou a gente! Ah! Olha lá tio! Já tamo aqui de boa! Essa praia já tem areia, areia! Verdade? Conquista! Conquista! Atravessou pra isso com a areia! Sul da Albânia! É incrível, cara! Muito, 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 muito lindo, mano! Super barato também, velho! Ó! Uma massagem também não seria nada mal, né? Tamo quase na Grécia, tio! Olha lá! Eu acho que eles ficam deprimidos quando você fala isso! Sabe? Porque você nunca fala, tamo no sul da Albânia! É! Faz todos os seus bichos! E eu falo, os bichos falam que eu tô quase... Meu, pobreza! É só pra localização! Sul da Albânia, quase Grécia! Sim, meu! Pobrezinhos, eu acho que eles ficam... Algum dia alguém faz assim... Tô quase na Argentina! Tô quase na Argentina! Tá parecido! Dá pra sentar aqui, não vai beber a Brede! Aqui, ó! Nesse banquinho! Ha! Você acha? Eu acho que sim! Não vou, não vou, não vou, não! Não vou, não vou, não! Não vou, não vou! Não vou, não vou, não vou! Não vou, não! A gente quer atravessar pro outro lado ali... Vamos ver como vai ser essa aventura agora, Tio. A Ana já foi corajosa, já meteu tudo. Está de boa. Olha, dá pra nadar normal, não tem que fazer. Você está indo pra lá, onde tem sol? Sim, onde tem sol, com certeza. Com dois chinelos aqui. Ah, voltamos às vezes. Um chinelo novo? Ai, ai. Queria ir nadar pra lá? Ai, caralho. Ai, filha da puta, tem espinho mesmo. Mas é que eu não enxergo muito sem óculos. Pra mim é tudo igual, tá ligado? Nossa. Não copie nada. Meu, aonde a gente está se metendo? No meio da fucking ilha, super aventura. Tem algum lugar pra sair aí? Tem camisinha aqui também. Camisinha? Ah, a galera transando. Aqui deve ser uma, mas aqui deve ser todo. Tipo aqui, aqui viola. É um bom lugar pra ser. Vamos lá, Bini. Tá quase? Tá quase. Tá animado, se é tipo pôr do sol lindo. Vai ser pôr do sol lindo. Com certeza. Vamos lá. Não pode enagrecer. É. Ai, ai, ai. Tem o futuro aqui. Tem, tem o futuro. Tem, tem o futuro. Tem que chegar tudo por cima. Tá foda tio. Nossa. Como vai, Ana? Estou tranquila? Eu quase caí. Está difícil, mano. Tem muito espinho. Vamos voltar nadando. Vamos voltar nadando. Eu não vou. Está chique. Está chique, não? Está chique. Achei um cruzeiro. Está passando. Está no pôr do sol. No centro do sol. Não, vocês alcançam verde. Eu vou direto. É menos sofrimento, não é? Eu não sei. Eu não sei se sofre mais indo direto. O que você acha? Vai, vai. Está de boa. É muito gostoso. Acredita. Sério. Dois. Três. Com certeza é melhor. É melhor entrar direto mesmo. É muito bom. Se você alguma vez já teve essa... Sensação de terreno. Essa sensação de terreno. De entrar na água. É sempre o melhor. Você já aproveita, entendeu? Mesmo que você faça... Ai, já logo fica gostoso, sabe? Só o primeiro. Estou muito bem aqui. O resto está suave. Está bem gostoso. Estou muito orgulhosa da breja. Estou boiando. Que incrível. Você é demais. Você tem muita habilidade, cara. Estou fazendo com a minha... Uma boia, né? A breja está embaixo do meu fômago. Pode crer, porque ela está vazia, né? Cheia de ar. Meu, super engenhosa. Parabéns. Caralho, seu método. Olha, a breja está aqui, mas não vem? A breja está aqui. Estou muito bom. Não, galera. Foi número 2. Agora... Vai adquirir.